Tenho certeza que vocês aí que estão me assistindo assim como eu estão morrendo com as raízes crescidas, não é? E é sobre isso que nós vamos falar com a Dani Viles hoje. A Dani que me salvou essa semana, deixou os produtinhos com toda a instrução para usar para eu retocar minha raiz e poder aparecer aqui hoje para vocês. Dani, salvou minha vida, né? Sim. Pois é, me conta um pouquinho sobre isso, porque agora as raízes estão começando a crescer e as mulheres estão entrando em pânico, não é? Porque tu ficar em casa, com roupa de casa e ainda com a raiz crescida, ninguém merece, né? Exato. A gente sabe como mulher o quanto o cabelo interfere na nossa autoestima. E principalmente agora, nessa fase que a gente está de quarentena, a gente colocava que a gente está deixando de se produzir tanto, né? Porque a gente está ficando em casa, mas a gente sabe que a raiz branca e a droga de lado mexe é sempre tão incomodada. Então, a gente fez de uma forma meio regebradinha nas condições, porque tem muitas empresas que não estão abrindo, né? A gente criou a quantidade de produto das nossas clientes para retocar em casa. Sim, já vem a medida certinha. Isso, já vem fracionada para a quantidade de cabelo da cliente e também a gente, sabendo já a cor, né? Já encaminha tudo direitinho. É, assim, ó, a Dani foi a minha salvação, porque eu não sabia nem como é que eu ia aparecer aqui hoje. E ela me mandou direitinho, com tudo certinho de como é que eu devo usar e fiz, foi bem tranquilo. Claro que não fiz um trabalho perfeito como o da Dani, não é, Dani? Mas deu para quebrar o galho e realmente dar aquela levantada na autoestima, não é? Não tem como não dar. Sim, porque agora é um período que, querendo ou não, a gente está dando um tempo para tudo, né? Claro. E, que nem eu falo, principalmente para as clientes que são enlouquecidas por sempre retocar raiz de química, né? De beijo, realizamento e outros serviços, dá dando um tempo de cuidar do cabelo. Claro. Então, e o retoque de raiz é uma das principais, porque quem não tem fio branco? Tu não tem! Dani, diz uma coisa, daí a cliente entra em contato contigo e tu manda entregar a quantidade certa na casa dela com as instruções para uso, não é? Exato. Perfeito. E tem, e para quem quiser o atendimento presencial, como é que tu está fazendo? Assim, como eu já tenho, eu sou uma das poucas profissionais dentro do salão que está mantendo o atendimento ainda normal, pelo fato de que eu tenho na sala privada. A Dani falou em salão, a Dani atende no Marcelo, ali na Anitta Garibaldi. Eu acho que é entre a Carlos Traim e a Rengans, não é? Isso. E a Dani tem uma sala fechada, então vocês recebem com toda a segurança, não é, Dani? Exato. Assim, os cuidados que a gente está tendo agora, tá? Assim, quando a cliente chega no estabelecimento, ela ganha uma máscara e já a higienização de álcool. Aí, na minha sala, como eu estou fazendo, a minha sala, como é uma sala pequena, semi-privativa, eu estou tendo agora, ela é totalmente privada, pelo fato que eu estou tendo uma cliente por vez, e estou mantendo um tempo de 30 minutos, que é o tempo que eu tenho de esterilizar todo o meu material que eu utilizei, tanto na cliente, e também esterilizar a sala. Como o laboratório, bancada, cadeira, o piso. Então, a gente está mantendo exatamente o que o Ministério está exigindo dentro das empresas. Não, e a gente fica assim, ó, bem feliz de poder divulgar uma empresa tão responsável, como é aí no Marcelo, não é, que recebe essas clientes todas dentro das normas exigidas, não é? E principalmente tu, não é, Dani? É, e umas coisas que o Marcelo, assim, extremamente profissional, porque a gente não está trabalhando nem com 30% da capacidade, a gente está trabalhando com menos do que isso. Outra coisa também, todo grupo de risco de profissionais, facitária de idade, pessoas de saúde também não estão trabalhando, e a gente está fazendo um rodízio dentro do salão, justamente que todo mundo possa atender. Tá, Dani, mais uma perguntinha. Se a pessoa não quer ir no salão, e não quer ela mesmo retocar, tu vai na casa da pessoa? Tem um monte de atendimentos que a gente está fazendo adoficio, mas a gente está tendo todo o cuidado com a utilização, então, eu já chego de máscara, de uva, tem algumas clientes que estão exigindo que eu leve uma outra muda de roupa justamente para chegar lá e com a parte da rua fazer a troca, então, a gente também está mantendo todo o cuidado. Obrigada. A única coisa que não é possível é a gente ficar em casa e ainda por cima, horrorosa, né, Dani? Dani, obrigada, viu? Muito obrigada pela máscara que tu me deixou, que foi muito boa, a máscara de cabelo, eu estou falando, gente, que ficou super boa, que graças a ela que eu fiquei com o cabelo assim, ó, todo alinhadinho, tá? E a gente se fala, é claro, né, tá? Um super beijo para a tia, e para vocês que quiserem estar com autoestima lá em cima, dentro de casa, é claro, não é? Que profissionais como a Dani estão sempre prontos e arrumando uma maneira de atender. Que profissionais como a Dani estão sempre prontos e arrumando uma maneira de atender.